NA TELHA! NA TELHA! NA TELHA, de ANIQUEM! Ô, grisada! Opa! Aqui em cima? Ahn... Deus aqui, né? Sobem que eu criei tudo isso ai que vocês estão fazendo e o universo também E eu não quero ser chato na minha época, gostava de me divertir e tal, mas se eu estudei é só baixar um pouquinho de volume, porque eu criei todo o universo, como eu falei, e dá o trabalho, eu queria dar uma descansada, então se eu estudei é só, sabe, vamos. Presta atenção, tá me ouvindo? Agora para tudo e presta atenção, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Presta atenção agora que eu vou falar que pra comemorar os quase 3 mil inscritos que a gente está chegando no YouTube, rapaz do céu, para comemorar os quase 3 mil inscritos que a gente está quase chegando agora no YouTube, pode levantar agora, senão eu vou ficar na frente. Eu vou acertar esse pedaço de ripa aqui, na cara do Diogo Severo. Tá preparado? Então vamos lá, em comemoração. Acerta uma para bater de força e derrubar. Vai ser, vai ser. Aqui é bonitinho esse aqui, vai ser. Vai ser, vai ser. Vou treinar aqui, tá? Não, não. Já está ali uma para arrebentar. Então vamos lá, comemoração. Comemoração, presta atenção. Um, dois, vai rolar. A joinha para o vídeo que você está vendo, senta o dedo nessa joinha, taca no joinha, nesse vídeo, segue o canal, segue o canal, comenta. Ah! Ai já deu de errar minha cara aqui, não! Talvez eu tenha exagerado aqui um pouquinho. Chama, produção, produção, produção. Chama essa mão, chama essa mão. Eu sei que vocês estão se divertindo, vocês são novos. Na minha época eu também gostava de um pouco de, sabe isso aqui? Mas... Eu queria descansar, né? Eu estou velho. Eu... Vocês são que nem filhos para mim. Até porque vocês são meus filhos né, são que nem Jesus, mas vocês devem só parar né, se não parar, toma rovó de fomo, toma, tua cara, toma, eu só pedi um tempinho, se não querem dar, toma, queima, toma, agora como é que tu vai dançar pegando fomo? É, tem que colocar uma graxinha aqui. Ô gurizada, Deus aqui, eu criei tudo isso aí né, criei o universo, vocês lembram de mim né, se vocês puderem só desligar esse alarme desse carro né, criar dormir, 6 dias trabalhando e vocês não sabem como é que é né, então se eu estudei só...